Eu soube vergonha, quando eu era vivo, eu era o Viocai mais poderoso, e obviamente o mais gostoso também. E não era por menos que possuía duas lindas mulheres a um lado. Mas esses dois só amam o alma da família. E no Yasha até tentou manter o nome dos cães, mas ele não teve o charme necessário. Vejam bem, no Yasha teve a maravilhosa oportunidade de possuir duas mulheres, duas mulheres ao mesmo tempo. Mas ele é bom o suficiente para deixar que elas descubram o envolvimento dele com as duas. Ah, até parece que eu não ensinei nada a ele. Seixomaru é dos meus filhos o que mais me decepcionou. Porque ele, além de afundar a minha reputação, não pegou ninguém e me deixou uma Yasha lindíssima, que era apaixonada por ele morrer. Seixomaru, não te dei a tenceia para ficar de enfeite, tá? Onde já se viu para a mãe competência. Que é pior, ele me inventa de pegar uma criança para criar, que está dando fama a ele de pedófilo. Ah, sabe, quando eu era vivo, eu tinha duas mulheres lindas ao bode. Ah, esses meus filhos não sabem aproveitar a vida. Mas também, não posso culpá-los. Eles não herdaram o charme que eu possuo. Sim, eu sou o cara. Do que você está rindo, Inukime? Ah, que lindo, Inukime, querido. Você nunca carece de pensar que eu, como uma mãe também, Inukime, também não podia rumo a mais. Acontece que você não levou e eu fiquei sozinha. Poderosa, gostosa e com todo o seu dinheiro. Ah, querido, você bem que podia arrumar um emprego com o Manuel nesse final de ano. sabe que você tem mais que especializadas dele. Pouco, Inukime. Estou precisando de um milha de tudo. Depois dessa, eu tenho uma militância.